Rolante, cidade que fica a 95 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é conhecida como a capital nacional da cuca. Mas ela está se transformando no paraíso de quem quer tomar bons sucos de uva, espumantes e vinhos, desfrutando do sossego e das belezas do meio rural. Hoje, Karine Macièrer e Paulo Carneiro vão mostrar como mulheres e jovens estão contribuindo para tornar as propriedades rurais e agroindústrias em atrativos turísticos. A capital nacional das culcas tem atraído muitos visitantes, não só pelas belezas naturais, mas também por atrativos, como as cantinas, que têm espaços especiais e lindos para receberem as pessoas que querem vivenciar e também desfrutar de vinhos, espumantes, licores e ainda sucos. Solange, há quantos anos vocês começaram aqui com a agroindústria? Já são 20 anos que a gente começou lá no porão da casa da minha sogra. Então a gente fez o primeiro prédio ali, que era para fazer os vinhos. A gente não tinha ideia ainda de fazer suco naquela época. Então daí depois surgiu a legalização do suco, então a gente depois teve que fazer outro para a parte dos vinhos também. E para quem vem aqui na propriedade, de ano, a cada ano, a gente vê a diferença e para onde a gente olha tem um recanto mais bonito que o outro. Eu comecei a fazer isso, eu pensei que o pessoal vinha até a nossa vinícola, mas eles não tinham nenhum espaço de lazer. O pessoal chegava, comprava os produtos e não tinha mais nada para fazer. Então eu tive a ideia de começar a fazer alguns espacinhos de lazer, para o pessoal sentar, apreciar um vinho, e com o tempo foram surgindo mais ideias. E a confiança depositada pelos pais nos filhos fez a diferença para o negócio. E o que o teu pai e tua mãe achavam na época? No início eles não apoiaram muito, mas aí com o passar do tempo, vendo que estava dando retorno, estava sendo atrativo para o pessoal vir até a vinícola conhecer, eles foram aceitando sim. E hoje estão, são meus braços direitos aí. E qual era a ideia do teu irmão lá no início? Eu, na verdade, me criei de Bairro das Parreiras, né? Eu sempre gostei do que fiz, né? E faço. Então, eu nunca tive ideia de deixar a propriedade, né? Sempre gostei de trabalhar nisso. Mas esse incentivo fez a diferença? Com certeza. Se não tiver um apoio dos pais para a gente ficar na propriedade, né? Eu acredito que não tem como a gente evoluir, né? E o que vocês têm planos, tu e teu irmão, para o futuro? Olha, ideias a gente tem bastante em mente, né? Mas, que nem agora a gente está com o projeto de uma cabana, que vai ser para locação aí, né, para o pessoal. A gente tem bastante visitantes aí que já perguntam, ah, vocês não têm acomodações ainda? Porque muitos querem vir no sábado, poder aproveitar, tomar um vinhozinho, né? E ficar. Até porque então não tem como beber e sair dirigindo, né? Então, como a gente tem um espaço bem bonito aqui, a gente tem uma vista bem legal, eu acredito que a gente vai começar a explorar bastante isso também. Agora, a família conta com lindos espaços de descanso, onde as pessoas podem desfrutar de petiscos, queijos, salame, vinhos e outras bebidas feitas com as uvas da propriedade. E os filhos não param de investir. Faz em torno de uns dois anos que eu criei o Instagram para a vinícola, o Face, né? Mas, como eu não tenho muito tempo, é muita coisa, tipo, eu tenho que cuidar de vendas, atendimento ao público, produção. Então, eu contratei uma menina que cuida das redes sociais para nós, né? Ela gerencia, faz todo um trabalho e isso está fomentando bastante, né? Movimentando muito e torna uma grande visibilidade, né? Para a nossa vinícola também. Essa grande variedade de sucos, vinhos e espumantes foi surgindo com muito trabalho e dedicação dos produtores. Na cantina Dom Vitor, a produção começou com menos de mil litros em 2010. Mas a gente começou com uma produçãozinha bem pequena, quase artesanal, vamos dizer assim, né? Hoje a nossa produção, não é uma produção nossa senhora, mas é uma produção grande já, porque a gente tem bastante mercado também, bastante gente já conhece a Dom Vitor, bastante gente de longe vem conhecer a Dom Vitor. Pretendemos fazer, acho que uns 40 mil litros de suco, né? Para essa safra. É, para essa safra. Não é muito, né? São pequenos ainda, mas todo ano está aumentando. Ano passado fizemos em torno de 30, se não, vai aumentar uns 10, né? Esta janela de oportunidades fez com que a família planejasse investimentos em pomares de uvas, maçãs e outras frutas, em atrativos para as crianças e suas famílias, construísse açudes para pesca e passeio de pedalinho, além de pipas para hospedagem dos turistas. Cássia, olhando assim para trás, a Cássia de antigamente, há uns 5 anos atrás, o que que tu vês de diferença? Nossa, muita diferença. A Cássia de 5 anos atrás, nossa, posso dizer assim que mudou radicalmente, né? Eu era uma pessoa, agora sou outra. Eu era tímida, eu tinha vergonha de todo mundo, eu tinha vergonha de atender, eu tinha vergonha de chegar no mercado, até o dia da nossa Kuken Fest aqui no Rolante, que a gente, o grávida da Daniela, fui lá e o senhor disse, sorriso no rosto hoje, bola para frente. Ali, assim, lidando com um monte de pessoas, pessoas até interagindo comigo, eu consegui mudar e ser diferente. Na minha vida também, da Cássia de 5 anos atrás, posso dizer assim que ela não existe mais agora, é outra Cássia, outra Cássia. Além das cantinas, a comunidade da Boa Esperança tem outros atrativos, como a agroindústria da Verônica. Dona Verônica, há quanto tempo a senhora tem em agroindústria? É desde 2015 que a gente está fazendo os produtos para entregas e na Casa da Colônia, né? E o turismo, como é que surgiu aqui? Começou bem devagar, né? Aí, depois que fizeram o asfalto, daí aumentou. Com a pandemia, veio bastante gente aqui para o nosso lugar, que daí era tudo fechado fora. Foi dois anos, assim, que a gente vendeu muito bem o produto, porque as pessoas buscavam em casa para fazer, né? Porque estava tudo fechado. E para quem vai turistar por rolante, outro lugar importante de visitar é a Casa Rolante da Colônia. Jane, qual é a contribuição da EMATER para o desenvolvimento rural aqui em Rolante? Bom, o nosso trabalho sempre foi visando a melhoria da qualidade de vida das famílias. E hoje em dia, as famílias estão investindo já em outras atividades que possam gerar renda. Uma delas é o turismo rural. Então, a gente está com essa demanda crescente em pousadas, em cabanas, em alguns espaços também para receber e fazer com que o turista possa ficar mais tempo na propriedade e consumir nos produtos locais, né? Estes e outros atrativos turísticos fazem parte do plano de desenvolvimento rural construído há anos pela EMATER do município, que sempre esteve junto com produtores e artesãos. O turismo, na verdade, entra como um adendo. Entra como um adendo, mas de fundamental importância na geração de renda. É mais uma atividade geradora de renda e de sucessão rural, porque a gente vê que os jovens estão permanecendo nas propriedades e o que chama muita atenção, que nós temos observado, que é nas famílias, onde o jovem tem voz ativa, onde ele é ouvido, estão surgindo projetos mirabolantes. Outro trabalho importante que nós fizemos é encurtar os canais de comercialização e trazer espaços melhorados para vender os produtos, que é como aqui na Casa da Colônia. A Casa da Colônia foi um espaço que foi estruturado com a finalidade de ter uma pequena vitrine do que Rolante produz. Então, esse espaço aqui, ele agrega todos os tipos de público. São 86 famílias trabalhando e vinculadas e vivendo de renda da Casa da Colônia. Para quem ainda não conhece as belezas e delícias de Rolante, fica o convite. Legenda Adriana Zanotto